Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Tummy.io, galera. Estou aqui de volta neste Ponte.io incrível, onde temos que domar animais, tipo Pokémon, exatamente. Nós batalhamos com outros jogadores e também com seus outros animais que são domados por eles. E, galera, esse jogo agora, ele tá muito atualizado da época que eu gravei e eu estou gravando justamente por causa disso, porque o jogo tá muito atualizado e está sensacional. E eu pedi para o desenvolvedor colocar servidor no Brasil e ele colocou em São Paulo. Olha aqui em cima, que maravilha! Servidor em São Paulo, mas não é só um, galera. Ele colocou três servidores em São Paulo, Brasil. Então, agora nós temos um ping muito melhor pra estar jogando. E lembrando, se você quiser jogar esse Ponte.io, o primeiro link da descrição você já acessa e joga. Eu já gravei ele antes, ele é muito bem feito e agora eu estou ansioso pra conferir com vocês toda essa novidade, essas atualizações. Então, vamos nessa! O que nós temos de novidade? Temos muitos novos pets, eu tô aqui com a minha raposa elétrica e eu vou abrir caixa, exatamente, eu vou abrir caixa porque ele me deu créditos pra eu poder abrir caixas e a gente ver se dá sorte aqui no vídeo, porque eu já dei muita sorte, né? Como vocês podem ver, eu já tenho aqui alguns outros animais que eu posso estar utilizando. Cada animal tem a sua habilidade específica. Por exemplo, nós temos aqui o lobo, que é tipo fogo. Nós temos aqui o coelho, que é tipo planta. Temos aqui o urso, que é o tipo água. A raposa, tipo elétrico. E assim vai indo, tá vendo? Temos o gambá, temos aqui o boi, né? O boi é tipo pedra, se eu não estiver enganado. E pra isso, você precisa abrir caixas. Nós temos aqui dois tipos de caixas de pets e nós temos aqui quatro tipos de caixas de cosméticos pra você deixar o seu personagem bonitão. Então, eu vou abrir aqui uma caixa, porque abrindo essa caixa e eu conseguindo 50 cartas, eu consigo desbloquear o pet. Se você conseguir os 100 pontos do pet, você vai conseguir spawnar 2 no mapa. E se você conseguir 150, você vai spawnar 3 do mesmo no mapa. E isso é muito bom, né? Então, vamos aqui abrir a caixa. Essa daqui é a caixa top de pets. Consegui 5 cartas de Snow Wolf. 10 de Barnwall. Ele é tipo Spectrum. E temos aqui o chip elétrico também. Consegui 15 cartas. Olha que legal. Ó, bom. Eu já tenho o Snow Wolf. Então, eu tô carregando aqui pra conseguir mais pra domar ele. E aqui eu ainda não tenho esses dois. Então, eu vou precisar tentar mais sorte pra conseguir. E também temos a caixa de cosmético. Eu vou abrir aqui o mais top também, porque já que ele me deu créditos, eu estou aqui pra ver se eu dou sorte em vídeo. Já dei um pouquinho antes, quando eu fui conferir as caixas. E eu já tô aqui com a Cleans, careca. E eu tenho meus pets. Então, olha só. Consegui aqui Sugar. Que é blocos de açúcar, né? Épico. Combate. Conseguimos Épico também. Legal. Aí nós vamos aqui em cosméticos. E aqui é onde você faz a customização das caixas que você consegue, tá vendo? Eu já tenho aqui meu personagem. Posso mudar aqui se eu quiser. Olha que legal. Isso daqui é LED colorido. E eu vou deixar essas folhas aqui que eu achei bonito. Aqui também dá pra fazer uma customização, ó. Mas aqui eu deixei um lendário óculos que eu tenho. Que eu consegui na caixa. E aqui nós temos os outros personagens também que você pode estar selecionando. Olha que legal. Nossa, eu tenho bastante aqui, ó. Esse daqui é interessante, né? E esse outro aqui também eu achei bem legal. Aqui pra trás tem mais? Aqui eu tenho um sanduíche. Meu amigo, sanduíche de óculos. Acabou, galera. Não tem como mais. É isso. Bora da play então, que eu tô ansioso pra testar esse server. Olha o Raposa 2 aqui, ó. Bom, Raposa 2 está pronto. Aqui nós temos os comandos do meu pet e também a habilidade dele. Então, ao clicar aqui, eu consigo ativar a habilidade dele especial, beleza? Lembrando que ele é uma raposa elétrica. Então, cuidado. Eita, tem um boizão ali. Opa, tem um baúzão aqui, galera, ó. Bora. Vamos pegar esse baúzão aqui. Deixando um auto-ataque, apertando o E. E lembrando que se você quiser jogar, primeiro link da descrição, hein, galera. Primeiro link da descrição você já pode estar jogando agora com o servidor em São Paulo, meu amigo. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar que é só alegria. Bom, o que eu vou escolher aqui? Eu acho que eu vou escolher a espada. É isso aí, ó. Olha que legal. Ó, tem mais um baúzão aqui. Bora aproveitar. E pra você domar os animais, eu lembro que eles tinham que ficar dormindo. Eu não sei se isso mudou. Mas antigamente tinha que estar dormindo, ó. Consegui aqui mais uma maçã dourada. Aqui nós temos que também pegar recursos pra daí a gente ganhar nível, fazer upgrades. Ó, por exemplo, da maçã. Agora eu vou escolher os cups. Agora eu só preciso ter bastante comida, né? Porque ele consome oito. Então eu acho que eu vou farmar comida, galera. Olha aqui, ó. Tá dormindo, ó. Vamos chegar aqui devagarzinho, ó. Vamos domar. Vamos ver se vai dar certo. Se o coração continuar assim, é porque a gente domou. Ele é o lobo. Lobo, ele tem um bom ataque. Ele tem 30 de dano. E a habilidade dele é de fogo. Opa, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Não, não tá tendo guerra, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá safe, galera. Deixa eu quebrar aqui e pegar um pouquinho de madeira também. Beleza. Não é muita coisa que eu pego aqui, mas pelo menos eu pego. Olha só o gráfico do jogo. Eu acho muito bonito o gráfico do jogo. Eu acho muito boa a arte dele. E a ideia do jogo em si é bem legal também, né? De você domar os animais e fazer com que eles participem do seu time pra te ajudar na batalha. Isso eu achei bem legal. E os efeitos dos ataques também são incríveis. Ó, tem um arbusto de comida aqui. Vamos farmar. Daqui a pouco eu já vou pra Era 3. E aí nós vamos ter mais upgrades pra fazer no personagem. Então, vamos nessa. O que que nós temos aqui? Muitas opções. Tá, temos aqui a torre de madeira. Temos aqui algumas fire towers. Eita, caramba. Caramba, tem elétrico. Tá, isso daqui vai... Eu escolhi o elétrico. Precisa de... Tá, eu já tenho basicamente tudo. Eu vou colocar um B aqui, galera. Coloquei um aqui. Quem se aproximar, vai tomar. E eu vou aproveitar aqui, ó. Uh, tem dois arbustos aqui, ó. Olha lá, a galera tá tretando já. Eu vou aproveitar esses arbustos aqui de comida. E eu vou pegar os dois, porque comida é muito útil, né? E aqui você consegue também dar o comando. Onde você quer que o pet vai. Se você quer que ele ataque, né? Se você quer que ele fique na defensiva. Ou se ele quer que fique parado. Então, você pode mandar ele ficar parado. Eu quero que ele fique parado. E ele não vai fazer nada. Por exemplo, os dois estão parados aqui. E eu posso sair caminhando. Então, nós podemos fazer essas seleções aqui dos comandos aqui em cima. Do lado da foto do animal que está domado. Deixa eu pegar mais um pouco aqui. Consome oito, né? Regenera doze de vida. E isso é muito bom, porque quando a gente começar a batalha... Aí eu quero ver. Eu posso também construir isso daqui, galera. Porque isso daqui vai me gerar ouro, né? Olha lá, olha lá. Começou a tomar, ó. Pega, pega. Saiu correndo. Tomou dano ali, ó. Saiu correndo. Tá. Aqui vai começar a farmar ouro. Eu consigo fazer até cinco desses. Então, se eu colocar os cinco, eu vou farmar muito mais ouro. Mas eu vou deixar um ali por enquanto. Que daí, pelo menos, a gente já começa a farmar. Vamos lá. Trabalhando. Vamos nessa. Deixa eu chamar meu pet pra cá. Quero que ele venha pra cá. Ele não está conseguindo passar ali porque tem uma árvore. Mas, bom. Estou com 110 de comida. Já está aumentando. Vou continuar pegando aqui até o máximo. E depois eu vou pegar mais recursos pra fazer mais moinhos pra conseguir mais ouro, galera. Que eu estou com 99. E eu percebi que pra fazer isso daqui, ó. Eu vou precisar de bastante ouro. Que eu consigo fazer até três. Ah, na verdade, então, não. Eu já tenho pra fazer os três, né? Eu só vou precisar de recursos como pedra e madeira. E aqui tem tudo, né? Então, eu posso aproveitar essa região aqui e continuar farmando. E talvez também domar mais alguns outros animais. Eu vou colocar pra que eles ataquem. E vamos descendo aqui. Por quê? Olha, tem uma outra raposa aqui, galera. Eu vou domar. Por quê? Eu gosto do tipo elétrico. Então, eu vou tentar domar essa outra raposa. Ih, não deu. Não deu certo. Aí elas começam a atacar. Então, eu vou ativar aqui, ó. As habilidades. Olha as habilidades de fogo e de raio. Que legal. Você pode também atacar pra ajudar. Taca, taca. Beleza. Boa. Eu vou escolher o arco. Agora temos o upgrade do arco. Ai, meu Deus. Tá. Começaram a atacar. Não era a intenção. Era tentar domar, mas ela acordou. Mas, mesmo assim, vamos atacar. Porque a gente vai ganhar. Experiência de era. Então, vamos descendo aqui. Uh, olha só. O que é isso aqui? É um perigo, hein? É um perigo isso aqui, hein? Essa aranha gigante aqui, ó. O que é isso? Vai. Toma fogo lá e toma raio aqui. Eu vou destruir essa aranha, galera. Essa aranha aqui já era. Só atacar e fugir. Eu não sei se é de alguém. Ou se ela estava ali, né? Beleza. Ai, caramba. Ataquei sem querer aqui, ó. Deixa eu tentar domar esse daqui. Que aparentemente é o urso. E parece que meu lobo... Ih, não consegui. Não consegui. Se você não consegue, ele te ataca. Ele fica agressivo. Então, vamos lá. Atacando. Perfeito. Boa. Tá. Vamos atacar esse daqui agora. Que esse daqui está usado. O que nós temos aqui? Olha, parece que nós podemos montar no pet. Isso é bem interessante. Então, vamos fazer o ataque aqui agora. Esse cara aqui também está me atacando. Então, a gente vai eliminar. Caramba, esse daqui está grande, hein? Bora. Toma. Toma. Foi de base. Nossa, não durou nada. E eles ganham experiência também. Ficam maiores conforme vão upando. E vão ficando mais fortes, né? Porque daí você vai desenvolvendo melhor. Ó, vou pegar outro desse aqui. Porque esse aqui é brabo. Deixa eu colocar eles na defensiva. Porque eles vão ficar atacando tudo que estão vendo. Beleza. Temos mais um aqui. Calma, deixa eu comer aqui. Estou com pouca vida. Tá, deixa eu colocar todos no modo ataque. Beleza. Vamos, vamos. Estão atacando. Ataquei ali, ó. Beleza. Tomou o raio. Vou mandar na defensiva. Vem. Me sigam. Me sigam. Corre. Nossa, olha o tamanho dessa pedra de ouro, galera. Nossa. Ele acabou com meus pets, galera. Vou ter que domar outros. Não tem problema. Se você ficar sem pets e não tem problema, você pode estar recomeçando, domando outros pets e você vai encontrar os pets que você começou. Tem um bodizão aqui, né? Mas eu preciso encontrar eles dormindo. Porque senão eu não vou conseguir domar. Então, ó. Você vem aqui, ó. Tem um cavalo. Isso aqui é um cavalo. Vou tentar montar nele depois. Vamos ver. Boa. Dá pra montar? Vem cá, amigão. Eu acho que ele não tem o tamanho certo, galera. Ai, meu Deus. Que isso? Eu quero ver o ataque do cavalo. Vamos ver. Que isso, mano? Dashzão brabo, hein? Cavalinho tá como? Vamos lá, pé de pano. Vai. Vou fazer aqui a tropa do cavalo. O outro ali tá sendo domado. Ah. Ai. Aquele não foi bom, não. Aquele não deu bom, não. Deixa eu continuar atacando. A minha vida tá cheia. Vem, cavalinho. Vem, cavalinho. Beleza. Vem, cavalinho. Cavalinho, me ajuda. Ai, a espada de ouro. Eu podia ter escolhido a katana, né? Mas vamos com a espada de ouro mesmo. Vem, cavalinho. Eita, e esse aqui, então? Brabo, hein? Brabo. Vem, cavalinho. Ele tá no modo defesa. Quero que você me siga. Daqui a pouco ele aparece aqui do meu lado, galera. Vai, cavalinho. Dá dash nele. Boa. Que isso, mano. O cara tá... Tá bruto, mano. Ó, vou aproveitar que tá grandão. Olha lá. O cara quer batalhar, ó. Come o biscoito. Vamos ver, então. Se tá forte desse jeito. Ih, foi de base, galera. E vamos nessa, vamos nessa. Eu quero encontrar outro pra domar. Ó, aqui tem um urso, mas ele tá acordado. Vamos ver se eu dou sorte aqui, ó. E a minha comida não tá muito boa. Eu tenho que tomar cuidado. Daqui a pouco tá vazia. Quando menos espera, eu tô sem comida. Ó o coelhinho dormindo. Ó o coelhinho dormindo. Vem aqui, ó. E aí, coelhinho? Bora pro time? Aí, caramba. Coelhinho é do meu time. O coelho lembrando que ele é de planta. E vamos nessa. Vamos aqui procurar outro pra domar. Aquele ali tá bem acordado. E aqui nós temos alguma coisa. Hum, tá. Nossa, aqui tem um monte de urso. E ursão, hein. Uh, olha aqui o ursinho dormindo, ó. Vamos pegar ele pra nós. Veio, veio. Boa, é isso aí, galera. Olha só. Temos água, planta e fogo. Incrível. Ó, tem outro dormindo aqui. Mas eu não posso ter mais do que três, galera. Então o limite é três. Então você vai ter que controlar aí. Ó a vaquinha aqui. Eu podia ter dominado ela. Outro cara aqui, mano. Que isso, velho. Que isso, velho. Bora. Nossa, mas aí teitou, hein. A vaquinha. Vem cá, vaquinha. Vou enfraquecer ele tirando o quê? Tirando as suas domadas, né. Esse lobo aqui é o que mais dá dano. Olha lá. Vem pra briga. Você tá com duas facas, mano. Bora. Tomou. Tomou. Foi de base. Ah, é? Vai atacar meu cavalo, é? Vamos ver. Aqui, ó. Vai comer não. Vai comer não. Vem aqui. Ah, é? Calma. Agora. Boa, galera. É isso aí. Vamos comer um hambúrguer. O hambúrguer vai encher bem mais. Deixa eu desativar aqui. Vamos comer um hambúrguer. Olha só. O hambúrguer fica regenerando a vida. Nossa, muito bom, hein. Tá, velocidade. Velocidade com certeza. Ih, caramba. Olha aqui. E tem outra caixa, hein. Ai, caramba. Socorro. Cadê meus pets? Aí, boa. Abrimos mais uma caixa. Conseguimos aqui mais maçã. Beleza. Deixa eu eliminar esses aqui. Porque esses aqui estão revoltados, galera. Eles querem brigar mesmo. Mas eu vou eliminar eles. Elimina. Ih, caramba. Meu coelho tá tomando uma surra ali. Socorro. Vem, coelhinho. Vem cá, coelhinho. Vem pra cá. Aí. Usabilidade do meu coelho. Não acertou, infelizmente. Aí, ó. Todo mundo ganhou experiência. Olha lá. E voltou, ó. Voltou, ó. Boa. Pega. Nossa senhora. Mas o que tá acontecendo ali? Bora. Venham todos pra cá. Venham todos pra cá. Me sigam. Porque o negócio ali tá insano, mano. Vamos atacar esse boizão aqui. Essa vaca. Essa vaca chifruda, né. Beleza. Vamos utilizar aqui a habilidade das folhas. Tá. Perfeito. E mais experiência. Isso aí, galera. Bom, vocês viram que o jogo é fácil, né. O jogo é fácil. É vicente pra caramba. Eu tô jogando aqui. Não tô vendo nem o tempo passar. Domando. Tirando o PVP. E o melhor de tudo. Com um ping excelente, galera. Olha só que coisa maravilhosa. Jogando com um ping em São Paulo, Brasil. Isso porque o desenvolvedor nos concedeu. Olha só o furão aqui, adormindo. Olha que sensacional. Você também pode dar release, tá. Se você quiser. Você pode dar release e tentar outro. Então, você clica aqui na imagem. Só não sei se eu vou dar sorte. Não dei sorte. Ah, é uma pena. Eu pensei que ia dar release lá e ia conseguir. Mas eu não dei sorte, não. Aê, boa. Deixa eu selecionar aqui, ó. Stone Electri. Eita. Esse aqui é brabo, hein. Esse é brabo, ó. Ele sai atacando tudo. Vamos ficar na defesa aqui, ó. Então, você vem aqui, ó. Clica aqui. Você pode até selecionar o nome. Então, eu posso vir aqui, ó. É... Pé de pano. Ele vai ser o pé de pano, né. O outro ali vai ser... Como ele é o... Meu Deus! O que é isso? Nossa, gente. Vai, usa as habilidades. Boa. Mano, é gigante. Olha isso. Ele tem até uma cicatriz no olho. Vou mostrar que ele é ameaçador, né. Vem, então. Quero ver se você é brabo, meu. Esse urso não é brabo. Quero ver. Vamos ver. Toma. Toma. Vai, elimina ele, galera. Elimina ele. Boa. Meu Deus, mano. Mandou... Nossa, mandou todo mundo pro Beleléu. Deixa eu comer. Infelizmente, perdi o cavalo. É, porque o ataque foi muito forte. Mas eu posso vir aqui, ó. Domou esse. E... É, eu posso domar esse daqui também, mas não quero, não. Agora eu tenho o lobo. O lobo é muito forte. E eu tô na era 10 já. O furão é bem legal também. Só que... Olha só quem tá aqui, ó. Raposinha, meu amigo. Vai domar, vai domar, vai domar, vai domar. Que isso, Lucas BR? Que isso? Que isso, gente? Mas, gente, olha a treta, mano. O cara tá com a lança. Então, toma, Lucas BR. Apesar que ele tá com a lança, né? Ele tem a vantagem do ataque de longa distância. Deixa eu comer aqui também. E aquela coisa, né? Aí, ó. Encosta aí, ó. Boa. Armadilha sempre funcionando bem, galera. Boa. Tá, cadê o meu? Cadê o meu? O meu tá aqui, ó. Tá grandão já, hein? Evoluiu bastante. Deixa eu comer mais um aqui. Boa. Meu Deus, tá rolando uma treta aqui. Insana, meu amigo. O negócio tá insano isso aqui. Nossa. Tá, ganhamos experiência. É outra ali, ó. Tá, esse daqui deve ser dele, ó. Ele tá usando a habilidade. Boa. É dele mesmo. Depois que minha espada foi pra ouro, eu tô dando 34 de dano, galera. Ó. Toma. Beleza. Deixa eu comer. Vem. Vem agora. Vem agora. Ih, foi de base, meu parceiro. Espada, ó. Espada de rubi. Espada braba. Espada de rubi, mano. Pra dar dano mesmo. Pra machucar o amigão. Pra prejudicar o inimigo. Deixa eu ver. Minha vida tá cheia. Ô, furão. Nossa, mas mudou o bioma assim maravilhosamente. Olha isso, galera. E também troca os animais. Olha que sensacional. Olha isso. Ó, foi de base. Vem cá. Foi de base. Tô com 6 kills já, galera. Tá, o cara tá... Ah, beleza. Então, o cara é bom de mira, hein. Vamos ver, então. Vamos ver se é tão bom de mira assim. Vem. Cadê agora? Assim, ó. Ó, usou o speed. Mas e aí? Opa. O que que tava pra domar aqui? Deixa eu domar aqui, ó. Como mudou o bioma, os animais também mudam. Ah, meu Deus. Não consegui domar isso aqui. Socorro. O cara fugiu. Ele viu que eu tava com a espada de rubi, né, mano? 37 de dano. E não consegui domar nenhum dos dois, galera. Aí eu me ferrei, né? Mas, ó. Tacamos fogo e água. É dano pra todo lado. Ó, toma. Toma. E vem aqui. Vem aqui, osso polar. Aí, ó. Mais um baúzão aqui pra briga. É a mais que é o dinheiro do jogo, né? Que você pode depois trocar por caixa. Que é essa maçã dourada. E é isso, galera. Esse daqui é o Tami.co. Como você pode ver, tem mudança de bioma. Mudança de bioma é novos animais. E novos animais, você pode domar outros. Ó o cara aqui, ó. Ó o cara ali brabo, ó. Ai, meu Deus. Sai da armadilha dele. O cara tá montado ali. Vocês já viram que não tá pra brincar. E pelo que eu entendi, pra você subir em cima, ele precisa tá num nível bem alto. Tem que tá grandão pra você conseguir ficar em cima dele, galera. Mas é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Mais um episódio de Tami.io. Lembrando, o primeiro link da descrição você consegue acessar o game, beleza? E ele tá de graça. É de navegador. E também tem servidor agora em São Paulo, Brasil. Beleza? Então tamo junto. Muito obrigado a todos. Vou até tomar isso aqui, ó. Pra comemorar. E você deixar aquele likezão. Se inscrever, ativar o sininho. E no domain não, eu fui fugir, galera. Então deixa o like aí pra dar sorte. Se inscreva. E ativa o sininho pra receber mais vídeos. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço, ó. Falou!